E vai começar mais um vídeo para o canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força para o canal crescer. Uma pergunta que muita gente já fez e esta temporada, dependendo do desfecho dela, isso lá na frente pode definir o prêmio de melhor do mundo. Neymar ou Mbappé? Quem joga mais? Quem é melhor? Quem é mais decisivo? Quem é mais importante para o Paris Saint-Germain? Lembrando que essa temporada especificamente, essa comparação talvez seja um pouco desequilibrada, porque o Neymar passou muito tempo fora. O Neymar agora que completou 22 jogos na temporada. O Mbappé já passou dos 30. Então a gente está falando, de fato, de uma diferença grande. Porém, em termos proporcionais, a diferença não é tão grande assim. O Neymar, nesses 22 jogos, foi fundamental para o Paris Saint-Germain. Inclusive, na classificação épica, mesmo sem torcida, mesmo com desfalque, mesmo diante de um time muito competitivo, uma classificação histórica diante do Borussia Dortmund. Então o PSG vai para as quartas de final. Pela primeira vez, teve o Neymar num mata-mata decisivo e o Neymar correspondeu. Ele foi o jogador mais importante nos dois jogos, tanto na ida quanto na volta. O Neymar fez gol na ida, fez gol na volta. Na volta, inclusive, o Mbappé acabou ficando no banco de reservas. Teve, no dia anterior, uma suspeita de coronavírus, que não foi confirmada. Mas o Mbappé ficou dois dias sem treinar e acabou ficando de fora. O fato é, a gente está falando de dois fenômenos. Um fenômeno que já tem 11 anos de carreira e um outro fenômeno que está no sexto ano de carreira. E tudo muito precoce. O Neymar, ele estreia no profissional com 17 anos, o Mbappé com 16. Eles, muito cedo, já tiveram números muito impactantes. O Mbappé, na sua primeira Champions pelo Mônaco, quase bate uma final de Liga dos Campeões, o que seria histórico. O Mbappé, muito novo, vai para o PSG, uma transferência milionária. O Mbappé, muito novo, é fundamental para uma França campeã do mundo em 2018. Mas aqui vale o parênteses, o Mbappé não foi o melhor jogador da França na Copa. Que isso fique claro. Apesar dele ter jogado muito contra a Argentina, por exemplo. Mas, para mim, e acho que para muitos, o melhor jogador daquela edição foi o Griezmann, da França. E talvez até da Copa do Mundo. Mas o Mbappé, de uma maneira justa, ganha o prêmio de revelação, de craque jovem. Que revelação é um termo equivocado. Então, de fato, o Mbappé foi queimando etapas. E passou a brigar com o Neymar para ser esse terceiro cara. Para ser esse terceiro elemento no futebol mundial. Considerando que os outros dois elementos, todo mundo sabe. Cristiano Ronaldo e Messi. E tem esse terceiro elemento, que fica mudando, né? Já foi o Griezmann, aí tem gente que acha que é o De Bruyne, que é o Hazard, que é o Mbappé, que é o Neymar. E aí, convenhamos, em condições normais, esse terceiro elemento, ele é o Neymar. O Mbappé encostou na disputa, porque, de fato, o Neymar ficou muito tempo machucado. No período dele no PSG, por exemplo, as lesões foram recorrentes. E lesões sérias. Lesão que levou à cirurgia, que deixou ele muito tempo parado. Então, o Mbappé foi trazendo os holofotes para si. E, além de todas as questões físicas, tinham as questões comportamentais do Neymar, que acabaram poluindo a análise do personagem. Porque bola por bola, e é aqui a comparação, acho que não tem comparação. Pelo menos, por enquanto, a gente está falando de um Mbappé que é muito veloz. Que, de fato, tem uma condição de bola muito rápida. Muita mudança de direção. E que faz muitos gols. São 30 gols na temporada, em 33 jogos. Mais 17 assistências. Então, esse cara, em 33 jogos, se envolveu em 47 gols. E, em vários momentos, ele pegou a camisa e incorporou a ausência do Neymar e falou deixa comigo que eu resolvo. E, de fato, ele resolveu. Só que agora, quando a temporada vai afunilando para os principais momentos, o Neymar é fundamental. Tanto que, e aí vale essa comparação, o Neymar agora classificou o PSG para as quartas de final. Ou ajudou a classificar. Sem o Neymar, o PSG não passou. E tinha o Mbappé. Então, se a gente fizesse a comparação aí, o Neymar, ele parece ser mais decisivo. E não só mais decisivo, o Neymar é mais completo. O Neymar finaliza melhor de fora da área e dentro da área, de perna esquerda e perna direita, mais que o Mbappé. Um contra um do Neymar é melhor que o Mbappé. Bola parada é melhor que o Mbappé. Tanto que o batedor oficial de tudo no PSG é o Neymar. E um detalhe, aquilo que se diz que o Mbappé tem de grande característica, que é a velocidade, o Neymar também tem. A explosão do Neymar, o tempo que o Neymar faz em condução de bola, ele é basicamente o mesmo do Mbappé. Então, a melhor característica do Mbappé nem é melhor que a melhor característica do Neymar, que é habilidade e inventividade. E a melhor característica do Mbappé, o Neymar consegue chegar bem próximo, se não igualar. Em termos de condução, mudar de direção, tomar decisão em progressão com bola, é tudo muito igual. Então, o Mbappé, ele tem números assustadores? Tem, ele tem números assustadores. Mas, a gente tá falando de um cara que já tá batendo aí 400 gols na carreira. Na conta do Neymar, ele já tem 400 gols. Mas aí, a gente tem que dar o asterisco aqui, que na conta dele entram os gols com sub-17, sub-20, seleção olímpica. Que, por exemplo, na conta padrão do futebol mundial, de gols oficiais, esses gols em seleções de base não entram. Eu acho que deveria entrar, por exemplo, da seleção olímpica, porque o Neymar foi para a seleção olímpica, já como um jogador profissional e uma cota extra. Então, eu acho que neste caso, sim. Porém, não sou eu que determino o padrão, né? O Neymar tem na conta dele 400 gols. E na conta de muita gente, você tem que tirar aí 18, 20 gols. Dependendo da conta, você vai tirar até mais. Então, é fato que o Neymar é uma máquina de fazer gols, mas também é uma máquina de dar assistência. O Neymar já passou de 200 assistências na carreira há muito tempo. O Mbappé tem três vezes menos isso, em termos de assistência. E cresceu de desempenho. Os números do Mbappé, eles sobem muito. Quando ele chega no PSG, que, óbvio, é uma máquina muito melhor com o Mono. E ir jogando ao lado do Neymar. É o jogador que o Neymar mais dá assistência. É para o Mbappé no PSG. Então, o Mbappé também, ele foi beneficiado com a chegada do Neymar. E só pra gente ver números do Mbappé. O Mbappé tem 181 jogos na carreira, 117 gols e 66 assistências. São números muito bons, tá? Pra deixar claro, o Mbappé, a curva dele, a tendência é que só cresça e se estabilize lá. A questão é, bola por bola, o Neymar te entrega mais. Porque ele pode jogar dos dois lados, mas fundamentalmente do lado esquerdo. Que arrebentou já na seleção, no Barcelona, enfim, no próprio Santos. Todo mundo sabe. Só que o Neymar sempre teve uma facilidade muito grande de flutuar por dentro, de jogar armando. Que é o que ele tem feito no PSG já há algum tempo. Tanto contra o Dortmund, ele teve quase uma função de Messi. E o que eu digo a função de Messi? De descer, construir o jogo, armar, botar os laterais. Dar aquele passe em diagonal longo. Cansou de fazer isso, fez o primeiro gol, se envolveu no segundo gol. Achando de Maria, depois jogada pela ponta, gol do Bernardo. Então o Neymar, ele te dá mais possibilidades. Aí você vai falar, mas o Mbappé, ele joga dos dois lados. Joga dos dois lados, na verdade. Lá de direita, lá de esquerda. Mas cumprindo uma função muito parecida, né? E quando bota o Mbappé por dentro, ele tem dificuldade. O Mbappé já jogou de falso 9, de atacante, de 9, enfim. Inclusive no primeiro jogo contra o Borussia, o Tuchel resolveu enfiar ele na área lá. O jogo dele foi péssimo. Então o Mbappé tem mais dificuldade jogando numa região central. Ele vai ter muito mais dificuldade de jogar de costas, de ter pouco espaço pra jogar. O Neymar com pouco espaço faz muito, com muito espaço ele faz muito. E isso eu não estou diminuindo o Mbappé. Eu só estou comparando, tem que ficar cada um no seu lugar. O Neymar no mundo ideal, se não tivesse machucado, tivesse seguido o nível de atuação dele, o Neymar não permitiria nem essa discussão. Então assim, o Mbappé eu acho que tá num outro degrau. Pode ser eleito o melhor do mundo primeiro que o Neymar? Pode. Se o PSG ganhar a Liga dos Campeões, dependendo do mata-mata aí, o que ele fizer numa final. Aí tem a Eurocopa, que é maior do que a Copa América, né? Então o parâmetro. E a França é favorita. Então assim, óbvio que por título e desempenho individual, na temporada, o Mbappé pode ganhar. Pode. Inclusive o mundo parece ser mais simpático ao Mbappé. Então ele pode ganhar. O que não quer dizer que ele ganhar primeiro com o Neymar faz dele melhor que o Neymar. Porque aí usando aquela retórica ridícula, alguém aqui acha o Modric melhor que o Neymar não, né? Só pra gente entender. Então tá resolvido, né? Mas é o seguinte, polêmica aleatória. Essa eu quero fazer há algum bom tempo, viu? Você quer Babu ou Prior ou Fadas Sensatas versus Babu e Prior? Mas essa é cruel demais. Eu prefiro botar Fadas Sensatas contra Babu e Prior. Fadas Sensatas versus Babu e Prior. Pra deixar claro aqui, todas as reivindicações do grupo das Fadas Sensatas, eu concordo, tá? Inclusive é importantíssimo o que tá acontecendo no BBB20. Porque tem levado para um grande público que talvez não ligasse ou não tivesse acesso pra discussões sobre machismo, sobre intolerância, sobre preconceito. É muito importante. Só que o que que está acontecendo? Tem um debate lá importante sobre feminismo. E acho que tá claro já até pra aqueles que eram taxados de machistas. Por exemplo, o Prior. Acho que ele tá disposto a ouvir. Eu já fui um cara que falei bobagens igual a ele. Acho que é o Homem Largo também. Todo mundo aqui já falou merda na vida. Porque a gente enraizou essas merdas, né? Mas tem gente que tá disposta a ouvir. Tem gente que não tá. Acho ou me parece que ele está. E ele é um cara muito fiel, né? Muito leal à amizade dele com Babu. Que passa uma verdade muito grande. E no final das contas, o jogo é sobre isso. Sobre empatia. Sobre verdade. Sobre você se identificar com a pessoa. E me parece que Babu e Prior formam uma dupla mais identificável com as pessoas. Porque o discurso lá das Fadas Sensatas, e algumas eu gosto muito, outras eu gosto menos. Alguns discursos ali, eles mudaram, né? Porque você vê, não, eu luto aqui contra o preconceito. Eu não admito o preconceito. Compensação você já pegou. Gente tirando onda com o corpo do Babu. Tratando o Babu lá como um cara que é um serviçal. Tipo assim, poxa, ele reclama da cozinha. Mas que bom que a cozinha tá limpa porque ele limpou pra mim. Então nesse ponto, eu acho esse grupo aqui luta por uma causa que eu também defendo. Até porque eu tenho uma filha e quero que ela seja respeitada. Porém, ela, enquanto respeitada, ela também precisa respeitar. E acho que o grupo ali se protegeu de um jeito e falou, na nossa bolha ninguém entra e eu vou excluir todo mundo da minha bolha até que essas pessoas saiam do jogo. Então hoje, claramente, você tem uma casa contra uma dupla. E uma dupla que eu, por exemplo, particularmente, me identifico que eu acho uma amizade muito verdadeira. Um cara que é mais velho, tentando dar orientada no mais novo. Que passa uns valores também muito sinceros pro cara que é mais velho. Isso não invalida as barbaridades que alguns falaram lá. A levantada de voz, às vezes a chatice em excesso. Isso todo mundo tem defeito, tá? Todo mundo que tá na casa tem defeito. Dentro daqueles defeitos, eu acho que a dupla Babu e Prior é mais legal que o grupo das fadas sensatas. Até porque as fadas sensatas, às vezes, tem um discurso um pouquinho elitista ali. O que dá pra mim uma distanciada. Mas uma das fadas lá que tá no grupo, eu adoro. Chama-se Thelma. Acho, inclusive, que é uma das favoritas. Minha final ideal seria Thelma, Babu e Prior. E pra deixar claro aqui, eu vou falar uma parada e vou sair correndo. Mas eu gosto bem da Manu Gavassi. Ela é muito engraçada, cara. E outra inteligente é a beça, viu? As coisas que ela fala ali, ela tem umas reflexões que são foda. O canal da Manu Gavassi é bem bom, por sinal. Poderia ser uma dica cultural aqui. Ela falando que habita nela uma senhora de 87 anos com o nome de Olga. É sensacional e eu, particularmente, me identifiquei, né? Ela não sabe, por exemplo, o que é um after. Ela, cara, todo mundo aqui tá achando uma merda isso daqui. Mas tá só pra dizer que é jovem. Já tá todo mundo cansado, bêbado. Seis da manhã, doido pra ir embora. Mas ninguém tem coragem de falar. Eu achei a definição perfeita. Tu gosta de after? Pois é, só pra fingir que é jovem. E dica cultural, hein? A dica cultural tem a ver com o tema aqui, ó. Carta aos jovens Killians. Essa carta aqui é um texto escrito pelo Mbappé, que está no The Players Tribune, que a gente já indicou aqui algumas vezes, né? Texto do Daniel Alves e de outros jogadores. É um site em que os jogadores, os atletas falam. Claro que tem ali uma mediação do texto. Mas é aquilo que o Mbappé queria falar pra todos os garotos com os quais ele se identifica. que são garotos da periferia ou mais pobres da França. É muito legal a história de Mbappé. O texto é muito bom. Aí você vai falar, ah, mas eu não falo inglês nem francês. O Google Tradutor resolve. Você vai perder ali uma coisa ou outra, mas dá pra entender o texto de uma maneira geral. É grande, mas ele é muito profundo. A carta é muito legal e vale muito a pena. É isso, Polêmicas Vazias chegando ao fim. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.